Eu vi um vídeo seu de um túmulo do rei Davi, eu nunca vi alguém mostrar o túmulo dele. Por que muitas pessoas vão orar lá, sendo que ali não sabe se realmente é o túmulo dele? Essa é uma questão bem curiosa, porque o que é o sagrado? Aquilo que realmente aconteceu ou aquilo que a gente diz que aconteceu? Então, pro judaísmo, por mais que exista uma dúvida se aquele é o túmulo de fato para os judeus, se é de fato o túmulo de Davi, a grande questão é, o sagrado é aquilo que é separado. Então a gente fala do sobrenome Santos, né? Se de Santos, como eu sou o santo. Santos vem do palavra em hebraico, lekadesh. Lekadesh é separar, kadosh, lekadesh é separar. Aquilo que é santo é aquilo que é separado para um propósito específico. Então se o túmulo de Davi não é o túmulo de fato dele, por isso não é um lugar sagrado, pelo menos se tornou sagrado, porque ele foi separado para um propósito específico, que é um local de veneração a uma memória, a gente não reza para o rei Davi, mas também um local dedicado à oração. Não existe nada na Bíblia que fale que o muro das alimentações é sagrado, que fale que o túmulo dos patriarcas é sagrado, que fale que o túmulo de Davi é sagrado, mas porque aquilo foi separado com um propósito específico, a gente vê aquele lugar como especial e a gente usa aquilo para se conectar. Mas porque também ali é um local de reunião de pessoas. Se por uma vez no cristianismo Jesus diz, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o teu Deus que no teu íntimo te vê, ele te responde. No judaísmo, a partir da história de Abraão, lembra que Deus queria destruir Sodoma e Gomorra. Ah, se tiver 100 pessoas na cidade você vai destruir Deus. Abraão aí também barganhando com Deus, tipo o Maomé que a gente contou a história. Não, não vou destruir Salomão. Ah, mas 90, 80, 70, 60, 50, 40, 20, se tiver 10 pessoas em Sodoma e Gomorra que são justas, o Senhor vai destruir a cidade? Ele, não vou, mas se encerra aqui. Tem que ter 10 justos. Então, para o judeu, para você fazer uma oração mais poderosa, mais forte, ter um contato maior com Deus, o que tem que fazer? Tem que ter 10 homens circuncidados, né, que removeram o seu propício, juntos, para poder fazer aquela oração. Então, essa é a maneira que Deus coloca os seus olhos sobre a justiça, sobre a retidão dos homens e fala, eu tenho que ouvir eles ali, eu tenho que atender os pedidos e necessidades dele. Então, esse ambiente separado, que no caso seria também o túmulo de Davi, porque se tornou uma sinagoga, é um ambiente onde essas pessoas vão poder fazer essa reunião. E eles vão poder chamar essa xerhina, essa presença divina, se conectar com a espiritualidade. Outra pergunta também, que eu até escrevi aqui, porque senão eu me perco. Qual o verdadeiro local da manifestação do Espírito Santo em Israel? Você mostrou uma escada. Que escada é aquela que você mostrou? Muitos mostram, a maioria, quando vão falar de Pentecoste, né? Eles mostram quando vão falar de Pentecoste. E mostram também a sala do cenáculo. Mas eu vi um vídeo seu explicando, e eu queria saber sobre... Que eu vi um vídeo você falando sobre os 3 mil que se converteram e não foi ali. Me explica um pouquinho para o pessoal entender. É curioso, porque a gente vai para Israel, e, senhores, tem histórias e histórias. É muito importante, quando você vai para Israel, você vai com a empresa certa, com a pessoa certa. Porque isso tem muitas tradições. Tradições não comprovadas, né? Te digo uma delas, a Via Dolorosa. A Via Dolorosa com as 14 estações de Jesus. O piso original que Jesus pisou está a 3 metros no mínimo, 10 metros no máximo, para baixo de onde você está pisando. E segue rumos, às vezes, diferentes daquilo que necessariamente Jesus pisou. Então, aquilo ali são coisas muito mais simbólicas do que necessariamente verdadeiras. Então, assim, eu digo para as pessoas, olha, e eu sou muito sincero nisso, eu não te trouxe 10 mil quilômetros de distância para te mostrar uma mentira, né? E essa mensagem já te alcançou lá no Brasil, lá nos Estados Unidos. Você está vindo para cá, na verdade, como uma testemunha de uma fé que há 2 mil anos atrás saiu daqui, perseguida, negada, subjulgada, mas que venceu ao longo da história. E você volta como uma testemunha dessa vitória para se reconectar aos lugares que essa história aconteceu. Mas é curioso que tem lugares que a tradição diz que aconteceu ali e a gente não pode provar. E tem lugares que a história, que aquilo que foi deixado escrito pelos peregrinos, comprovam e, além disso, a gente abre através da arqueologia e fala opa, a gente tem provas científicas que, de fato, foi aqui. Então, o que acontece? O que acontece vai ser o seguinte, a gente pegou um lugar, a tradição diria que era aqui, a historiografia disse, esse é aqui, os peregrinos passaram aqui os últimos 2 mil anos. E eu escavei e foi ali, aí eu falo que, ok, esse lugar tem completa certeza de que Jesus passou por aqui, por exemplo. Então, eu dou um exemplo do descido do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que eles estão numa sala, chamada Sala do Cenáculo, né, onde desce o Espírito Santo, eles são batizados, falam línguas como que línguas estranhas, e depois eles têm que fazer um batismo que vai dar início ao nascimento da Igreja Cristã, que é o batismo de 3 mil fiéis. Jerusalém começa a se converter a essa nova fé. Agora, quando você vai lá em Israel, você vê a região do Cenáculo no Monte Sião muito pequenininho. Então, por mais que as pessoas falam, ah, descida do Espírito Santo, a história dos 3 mil, não tem como ter acontecido ali. Então, eu falo que talvez tenha acontecido ali o início de tudo, mas o batismo que formaliza esse nascimento da Igreja foi em outro local, que é onde eu faço esse vídeo, que são essas escadarias, que ali, senhores, é batata. Ali, tipo, a arqueologia provou pra gente que aquele era o lugar. A gente encontrou, inclusive, os batistérios, que era o Mikv, o local de banho ritualístico. E é um local tão importante que eu fui aqui no Kennedy Space Center, né, aqui perto, e eu fiz até um vídeo que eu tô fazendo lá em Israel, e eu vou juntar os dois, a respeito de Neil Armstrong, né? Porque eu falei de arqueologia, arqueologia é uma ciência. Hoje as pessoas falam que fé é feísmo. Você não pode juntar ciência com a fé, porque as duas coisas não combinam e não tem conversa entre as duas. Ou você é meio tonto, meio sem conhecimento e tem fé na sua religião, ou você é um cientista, um estudioso, e você é uma pessoa agnóstica até. Então, é muito curioso que, na verdade, a história nos mostra o contrário. Isaac Newton deixou mais escritos sobre fé, religião e escatologia do que sobre física. Galileu Galilei, que vai revolucionar o mundo, ele era um religioso. A gente vai falar sobre, agora então, Neil Armstrong, que foi um astronauta, qual é a primeira refeição que ele faz na Lua? A Eucaristia, a Santa Ceia, ele come o pão e bebe o vinho, a primeira refeição feita na Lua, como um bom religioso, como um bom cristão que ele era. Não só isso, eu dei essa volta para falar o seguinte, um dia ele vai nesse mesmo lugar, onde eu faço o vídeo, onde nasceu a igreja cristã, onde Jesus passou por aquelas escadas, por aqueles batistérios, onde ele foi apresentado no templo, ele disse, aqueles que crerem em mim, rios de água viva, fluirão de dentro de si. Referência aos batistérios que depois foram utilizados no dia de Pentecostes. E ele estava com um guia chamado Bendov, e ao Bendov ele pergunta o seguinte, olha, qual que era a probabilidade, a possibilidade de Jesus ter pisado onde eu estou pisando aqui agora? E Bendov, o seu guia, ele responde dizendo, olha, Neil Armstrong, a probabilidade, a possibilidade é 100%. Isso daqui a arqueologia comprova para a gente. A gente está pisando exatamente nas mesmas pedras onde Jesus esteve. E Neil Armstrong, ele se emociona, e o mesmo homem, que disse que era um pequeno passo para o homem, mas um grande salto para a humanidade, quando ele pisou na Lua, e foi o primeiro homem a fazer isso, ele faz a seguinte declaração, dizendo que o privilégio e a honra para ele era maior de estar pisando ali em Jerusalém, naquele lugar que Jesus pisou, do que ter pisado na Lua. Então, esse é um lugar, assim, que se você vai a Jerusalém, você tem que visitar, lembrar da história de Neil Armstrong, mas ainda mais importante, das histórias dos reis, profetas e sacerdotes que tanto nos inspiraram na história de Jesus, e é claro que ele passou por ali.